Estudiosos e estudiosos do curso de Educação Física, tudo bem com vocês? Eu estou gravando esse vídeo para explicar um pouquinho sobre o nosso portfólio de Educação Física. Então, vocês vão ver que dentro do AVA de vocês tem todo o material postado e dentro desse material ele está explicando bem detalhadamente tudo o que precisa ser feito. Então ele vai apresentar na cidade de Altamira, no Pará, um ginásio, uma praça que se chama Glauco Meireles, que tem ali parquinho, grama sintética, bancos, anfiteatro e é um espaço onde acontecem práticas culturais e também práticas de Educação Física, abertas a toda a população. E aí ele vai te propor a pensar aqui na nossa cidade, aqui em Cascavel ou na cidade onde vocês moram, na Corbelha, Guaraniassu, Santa Tereza do Oeste, se existem espaços para receber eventos esportivos ou outras atividades físicas. E aí vocês vão precisar verificar também, se caso não tiver, se tem algum espaço ocioso que pode e que precisa ser ocupado por atividades físicas e esportivas. Então vocês vão fazer essa pesquisa, na sequência vocês vão montar um PowerPoint com os seguintes tópicos, local de intervenção, descrever esse local e colocar fotos, qual que é o público-alvo da atividade que vocês escolheram, os objetivos, quais recursos materiais e humanos precisam ter, quais são as atividades propostas, propostas, desculpa, a descrição dessas atividades, vão desenhar, vão fazer um croquis ou uma planta baixa desse espaço, sinalizando o que vai ser implantado e como vai ser a divulgação do projeto. Na sequência, com o PowerPoint pronto, com todos esses tópicos detalhados, vocês vão produzir um vídeo de 2 a 4 minutos de duração, explicando como é que vai se seguir esse projeto, tá bom? Então assim, é um projeto que vai ser muito legal de fazer, vocês vão fazer uma pesquisa que vai ser muito construtiva e que se vocês tiverem algum tipo de dúvida que seja muito específico sobre a situação da educação física, vocês podem entrar dentro do Univirtus e fazer direto para os tutores de vocês, que são professores especialistas, que já estão super por dentro desse conteúdo. Mas qualquer dúvida também podem nos procurar. Lembrando que o PowerPoint é um aplicativo que geralmente já vem dentro dos computadores e dentro do material ele tem explicando como é que vocês fazem para criar um PowerPoint, mas qualquer dúvida vocês podem me procurar também. Desejo excelentes estudos, ótima produção do portfólio e um forte abraço!